Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, ao meu cantinho bem mineirinho. A receita de hoje tem sabor de infância, aquele lanche que a gente comia no intervalo da escola do recreio. Nossa, eu amo, gente. Aquele famoso hamburgão, sabe? Aquele pãozinho macio com presunto, com queijo, tomatinho, orégano e hambúrguer. E é muito fácil. Vamos ver os ingredientes agora. Ó, sabe aquele famoso fermento biológico? Ô, cachorro! É muito simples. Aquele pacotinho que a gente acha no supermercado mesmo. Fermento biológico para pães. Tá vendo? Tá bom, Chico! Aquele famoso fermento biológico para pães, um pacotinhozinho. Vamos usar ele. Mostra aqui. Salzinho, açúcar, óleo, água morna, leite e a farinha de trigo. Esse aqui é a massa do pão, tá? Aquele pão que vai envolver o nosso hamburgão. Vamos preparar agora. Vamos colocar aqui, ó. O açúcar. O óleo. O leite. Uma pitadinha de sal. E vamos misturar o fermento biológico seco na água morna. E vamos misturar, tá? Pra poder acrescentar nessa mistura aqui. Ó, mistura o fermento biológico na água morna. O leite tá morrendo também, viu, gente? Misturou. Agora vem cá. Vamos acrescentar aqui, ó. Em todos esses litros, viu? Fermento aqui. Tá vendo? Esse fermento biológico que vai ajudar a crescer o nosso pãozinho. Então misturou todos os molhados. E agora a gente vai acrescentar aos poucos a farinha de trigo, tá, gente? Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo. E é só aos pouquinhos ir misturando, viu? Aqui, ó. Aí você vai colocando aqui, ó. E vai colocando e vai misturando. E aí, ó, vai começar a incorporar a massa, tá vendo? Você vai misturando, misturando, misturando e vai acrescentando. Inclusive essa massa aqui, gente, é a massa padrão pra salgado, viu? Mas aí ele fazia aquele famoso roladinho de salsicha, aquele joelho que é de presunto e queijo, também é muito bom. É a massa padrão. Essa massa aqui, oxe, você faz tudo o que você quiser. Ela é coringa, ela é prática demais. Esse vai incorporando aqui, ó. Você vai ver que a massa fica até mais elástica, olha. Ela vai ficando mais puxenta mesmo, por conta do fermento. Porque o fermento, ele faz essa ação, tá? É muito fácil. Cris, eu vou colocar o restante da farinha agora. Vai ficar mais grossinha. E a gente vai passar pra essa tábuazinha aqui, ó. Pode ser também mármore. Uma mesa de pedra, só a pia de mármore, tá? E aí você vai sovar lá. E vai misturar e vai incorporar agora toda essa massa aqui. Até ela desgrudar das mãos, tá? Vou até tirar meus anéis aqui. Minhas alianças. Aí nós vamos sovar essa massa na mão. E vamos fazer uma massa só, grandona. Dessa grandona, a gente vai cortar ela em bolinhas. Vamos bolear. Eu vou ensinar vocês a bolear. Assim que a gente bolear a nossa massa, ela vai ficar pra crescer. Aí a bolinha vai crescer. Cada bolinha dessa é um burro. Ai, gente, é quase um filho que nasce quando eu faço massa. Eu fico apegada às minhas massas quando eu faço. Eu amo. Aí nós vamos incorporar aqui agora o trigo. Até ganhar forma, tá vendo? Assim que começar a incorporar aqui, ó. A gente passa pra tábua, tá? É muito fácil. Às vezes você fica com receio de fazer massa caseira. Nossa, claro, massa caseira não é pra mim. É muito difícil. Ei, amor. Gente, seguindo a resta bonitinha, vai dar certo. Ó, eu vou agora jogar aqui com bastante charme, assim, ó, o nosso trigo. Vamos passar a nossa massinha pra cá e vamos assovar ela. Com bastante carinho, amor, delicadeza. Às vezes dando carinho no seu filho. Aqui, ó. Aí você faz assim, ó, com a palma da mão e abre. Com a palma da mão e abre. E vai virando, tá vendo? Pra essa massa ficar bem elástica. Isso aqui nós estamos ativando o glúten. O glúten. É a cara falar isso. O glúten. A gente tá ativando o glúten, tá? E aí, pra ficar mais fofinha aquela massa. Pra você comer aquele pãozinho fofinho. Então, tenha preguiça não. Com esse muco pra funcionar aí, vamos sovar. Uns cinco minutinhos, tá? Assim que a gente sovar tudo, a gente vai bolear. Eu vou ensinar pra vocês a bolear. Agora é só na força aqui, minha filha. E vamos que vamos. Se tiver alguém aqui que me segue no YouTube que é intolerante à lactose, não pode consumir glúten, me manda mensagem que eu tenho essa mesma versão desse pãozinho aqui, sem glúten pra vocês, de hambúrguer. Aí eu mando pra vocês. Me segue lá no Instagram também, que é arroba.claracinho.underline, que aí eu consigo mandar pra vocês quem é intolerante à glúten, tá bom? Então, comenta aqui nos comentários quem quer ser receita na versão sem lactose, sem glúten, que eu posto pra vocês lá no Instagram. Ó, vamos continuar aqui. E já, já em cinco minutos, essa massa já tá sovada. Ó, massa bem elástica, tá vendo? Olha só, que linda. Vou fazer um cilindro dela aqui. Vamos cortar agora pra fazer vários pãezinhos, tá? Então, você estica ela aí, ó. Pegar uma faca boa. E vamos cortar pra poder bolear. Claro, o que que é bolear? Essa caminhão, tá lá longe dentro da minha marca. Tá bom? Vamos bolear. O que que é bolear? Bolear é fazer bolinhas. É muito simples. A gente vai fazer... Vai puxando as laterais e vamos mandar uma bolinha pra ela ficar bem... bem cheinha. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente vai cortar, ó. Cortar a massa. Bolear é o seguinte, ó. Você vai abrir assim, ó. Vai puxar assim, ó. Isso é bolear. Deu? Aí, você vai puxando assim, ó. Pra essa massa ficar uma bolinha bem homogênea, não ficar com fissuras, entendeu? Por isso, é muito importante a gente bolear essa massa. Fez a bolinha aqui. Roda. Vou colocá-la por enquanto aqui. Nós vamos colocá-la numa travessa pra crescer, tá? É em torno de 45 minutos. Cada bolinha dessa tá uns 45 minutos junta no tabuleiro que vai dar aquela crescidinha. e depois que crescer a gente vai pincelar com gema. E aí, nós vamos abrir e montar todo o nosso hambúrguer, tá? Vamos lá. Ó, já bolei as nossas bolinhas da massa, que nós temos sete, tá bom? Fiz um pouquinho maior, mas se você fizer um hamburguinho menorzinho, tem demais. Vou colocar aqui na forma, dar um espaçamento entre eles, tá vendo? Ó, começando a ficar elástico. porque essas bolinhas vão crescer e aí vai se transformar numa bolinha maior. Então, nós precisamos de dois centímetros pra gente poder deixar elas crescerem aqui. E assim que crescer, né? Vai dobrar de volume. A gente vai rechear com a nossa carne, que já vai tá grelhada, tomatinho, rodada de tomate, orégano, molhinho de tomate também, que eu gosto, ficar mais molhadinho. Aí a gente pincela com gema, pode soltar um gergirinho por cima, se você quiser, e taca no forno. É só isso. Vamos deixar aqui os bebês crescerem agora, ó. Deixa os nenenzinhos crescerem. Começou a crescer, já tá vendo? Eu vou tampar agora com um pano de prato limprinho, viu que tá doida? E a gente já volta em 45 minutinhos. Já vai grelhando seu hambúrguer aí, tá? O hambúrguer bem fininho, já grelha. Já deixa esfriar, porque tem que tá frio pra poder montar aqui, senão vai aquecer a massa. E a gente monta o nosso mundo. Ó, meus babies estão prontos. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ó, demorou uns 45 minutos mesmo, viu como eu falei pra vocês? E olha como ela fica elástica, olha só. Olha só, tá vendo? Vamos ver o seguinte. Vamos abrir aqui agora. Abrir. Vamos colocar os nossos ingredientes, que vai ser mussarela, presunto, molhinho de tomate, a nossa carne e orégano, tá bom? Agora é só abrir assim, ó. Vai abrindo. Pode abrir com a mão ou com um rolinho, tá? Eu abri com a mão que eu vou mostrar pra vocês que é possível. Se for com o rolinho, abre de um lado, vira. Vai do outro e vai girando. Essa massa tem que abrir toda, viu? A gente tem que fechar ela, tá? Então, sim que você tiver prontinho assim, ó, você abre ela aqui, tá bom? Aqui, ó. Minha cunhada franja me deu um. Aqui, ó. Aí você faz assim pra ela abrir o uniforme, tá vendo, ó? De todos os lados, ó. Tá vendo? Massinha abertinha, fininha. Olha que linda. Vamos começar com a nossa mussarela. Você coloca uma fatia de mussarela, que vieram duas. Coloca a mussarela aqui. O nosso presunto, que tem que ter, né, gente? Pra ter que igual de infância, tem que ser presunto e queijo, né? O presuntinho aqui, ó. Aqui em cima. O nosso hambúrguer. Então, hamburguinho pronto, grelhadinho, tá? Frio, tem que ser frio. Coloca no centro. Vamos cortar aqui, ó, um tomatinho. Vou tirar a bundinha dele. Uma rodelinha de tomate. Vou botar uma mais fininha. Uma rodelinha de tomate. Vamos colocar um molhinho de tomate por cima pra dar aquela suculênciazinha, tá vendo? Com a carninha também. A carne toda. E vamos finalizar com o nosso orégano, tá vendo, ó? Aí você pode colocar o orégano em tudo, tá? Aqui, ó. Na massa, no presunto, no queijo e também no hambúrguer. E agora, nós vamos fechar. Mostra aqui de olho. A gente pega a pontinha e vai fechando, ó. Tá? Vamos fazer tipo uma trouxinha mesmo. Arredondada. E fecha, ó. Vai fechando e vai arredondando pra ficar no formato do hambúrguer. Sela bem essa bundinha aqui, ó. E vamos fechar. Vamos virar, ó. Aí quando você virar, você faz assim, ó. Tá vendo? Não aperta muito, não. Para que o nosso mojo de tomate não vaze. O tomate também. Redondinho, tá vendo, ó? Neste momento, é só passar a nossa gema. Tá aqui. O pincel tá aqui. Vamos passar a geminha por cima. Aqui, ó. Pra ficar douradinho. E vamos levar no forno pra assar cerca de 20 minutos, tá? É só até esse pãozinho dourar. Porque o nosso hambúrguer já tá pronto. Todos os ingredientes que estão aqui dentro já estão prontos, né? É só mesmo o nosso hambúrguer ficar douradinho. Agora é só levar pra fora essa belezura aqui, ó. Ai, Jesus. Eu sou da pra provar esse negócio. Ó. Prontinho. Ó. Ó. Ó, forno pré-aquecido a 200 graus, mais ou menos 30 minutinhos, tá? Fica de olho, porque o recheio já tá prontinho. É só mesmo a massinha dourar, tá? E tá prontinho, vamos lá. Ó, fiz as duas versões pra vocês. A derfryer ficou pronta mais rápido. É o seguinte, demorou 15 minutos, né? Ficou douradinha, douradinha embaixo, macio, pãozinho, tudo perfeito. Mas dá pra colocar somente um hambúrguer aqui dentro, um hambúrguão. Já no forno, você consegue colocar a tropa inteira, tamanho família. Demora, acho que foi 25 minutos, 10 minutos a mais. Então, airfryer 15 e forno 25 a 30 minutos, tá? Demora mais, mas você consegue fazer aqui tamanho família. Deixa eu abrir pra vocês aqui agora a da airfryer. Ó, fica super massinha, tá vendo a terça? Olha só, gente, meu Deus do céu. Isso aqui tem boa de infância, ó. Eita, ferro. Da airfryer. Agora eu vou abrir pra vocês do forno, ó. É muito parecido, muito semelhante, não tem diferença, não. Fica macio. A airfryer, se deixar um pouquinho mais, ela fica mais crocante, tá? Fica a dica aí. Ó, isso aqui é o do forno, ó. Lembra, o forno fica um pouquinho mais macio. Porque ele demora um pouco mais pra assar. Gente, olha isso aqui. Vamos provar, né? Fazer o quê? A vida é essa, né? Ó. Fui lá na minha escola e voltei. Macio por fora. A carne cozidinha. O molhinho de tomate, olha. Molhadinho. O queijo derrete. O presunto tá perfeito. Sem palavras. Só façam. Ó, comente. Compartilha pra que você saiba que vai amar aquele seu colega da escola, seu amiguinho. A seu namoradinho depois da escola, que você não gosta, mas você vai lembrar dele por causa do hambúrguer, é bom. Compartilha. Comece a seguir a gente aqui no YouTube, se vocês já não seguem. E lá no Instagram também, tá? Que tem a clara senha, underline. Lá tem receitas diferentes, rapidinhas. E aqui você tem o conteúdo completo, com receitas exclusivas também. Tá fechou? Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Não esqueça de fazer, que é sensacional. Todo mundo vai amar aí. Beijo. Hum.